Gente, até que enfim, novidades. Primavera chegando e roupas novas na loja. Tá boa, né? Ah, eu aguentava mais, né? Agora vamos mostrar. Vê se muda todo o astral também, né? É verdade. Mas vamos mostrar. Olha que linda essas... É tipo um abriguinho, tá? Mas ele não... Olha aqui, a perna é reta, gente, pra aquelas que não gostam quando tem aquele punho embaixo. Isso aqui é tipo um jersey e não deixa de ser tipo um abriguinho, confo e tal. É bem moderno, bem bonito. Olha que graça. Olha que amor à manga. A manga é o amor, olha. E esse detalhe aqui. Esse aí é o outro. É, esse a calça é igual, é o mesmo modelo, mas a blusa é diferente. É tipo uma ciganinha. Aqui ela tem um tule, ó. Bem larguinha, pra não apertar. Já tem foto nas nossas redes sociais e como ele fica vestido. Vocês podem usar ele tanto ciganinha como no ombro, assim, fica super bonito. Tá lindo no corpo. Uma graça. Eu acho bem verão, então, hein? Aqui, é bom. Vocês viram que preto e branco vai vir bastante, né? Olha que linda essa blusa. Com um poá menor aqui. Olha o detalhe da manga. Também aqui tem uma renda, olha que super... É linda essa blusa. E desce retinha, não aperta, não mostra nada que a gente não queira. E essa aqui não marca a barriga. Ela fica bem, olha, bem gostosa de usar e bem elegante. E esse aqui é a versão do vestido, ó. Com uns dois tamanhos de poá. Olha que bonito com aquele parado. Tem a simetria também embaixo, que também tá bem moderno. É lindo esse vestido com a manga, meia manga. Gente, essa... A gente insiste nessas coisas em tule, porque é uma roupa que vocês podem usar tanto com um sapato mais despojado, um tênis, como com uma coisa mais arrumada. Então, é uma roupa bem versátil. E vocês podem usar tanto com um casaquinho, com uma jaqueta de couro, com uma jaqueta de jeans. Vocês fazem a versão da roupa conforme a ocasião. Porque agora a gente tá... Não tem tanta festa assim, mas a gente continua tendo que viver, enfim, né? E acho que vem pra ficar, né? É um vestido que não marca no corpo. Bem confortável. Olha que lindo esse vestido. É muito... Olha que linda essas combinações de cores e de estampa. Aqui estampado, aqui listrado. É muito elegante e as cores também estão lindas, ó. É colorido, mas é discreto ao mesmo tempo, né? Olha que lindo esse aqui. Olha que detalhe lindo ali embaixo. Ele é assimétrico. Esse vestido dá um charme. Os botões forrados... No corpo, fica super bonito, gente. Porque ele tem uns recortes aqui, ó. Que dão uma simetria e dá um... Olha, um movimento lindo. E há umas cores ótimas que vocês podem botar qualquer acessório e fica lindo. Agora, gente, esses aqui são os modelos que a gente recebeu pra tamanhos maiores. Eles... Vai até os 56, né? Tem um modelo que é até os 56. Uma estampa até os 56. E olha que bonito. É um crepe. Olha que linda essa estampa. É bem fininho. É bem pra agora, né? E olha atrás, que bonito. Fica esse barrado. É um vestido bem elegante e não marca nada no corpo. Olha a outra versão, preto e branco. Que linda. Ai, esse aqui eu me apaixonei. Achei tão chique esse vestido. Olha que lindo. Depois é só dobrar a manga que dá pra... Com esse tecido dá pra usar no verão direto. Esse tecido é muito leve. É. Não tem tipo igual. Ops, foi dois. Ó. Aqui o outro. Que lindo. Olha que lindo. Outra estampa. Esse patchwork aqui que ficou lindo de estampa. Olha que lindo. Eu acho essa... Combinação bonita, né? Com esse bege, com esse tom. Pra quem gosta de mais estampado, olha aqui que bonito esse vestido. Eu vou dizer... Esse aqui, ó, é um 54. Esse vestido. Olha que lindo. Pra aquelas que acham... Nunca imagina, né? Encontrar um 54. Eu digo por mim mesma, né? É. É lindo. Olha que bonito. Assim, tão moderno, tão colorido. A cara do verão. É. Normalmente, o que que tem preto, né, Lili? Só tem preto. É. E a gente tá tentando pegar umas coisas mais coloridas. Apesar de todo mundo chegar aqui e dizer quero colorido, acaba caindo preto. Então vamos nos colorir, né? Por favor. Mas pelo menos um, né? Na linha daqueles ainda, olha que bonito esse. Tem essa listra aqui no meio que dá a sensação de alongar. Olha que bonita a mistura de cores também. É lindo. Imagina esse aí com só uma coisa turquesa assim, que fica maravilhoso. E por último, gente, esse vestido que é bem despojado. Olha só que bonito. Ele é um mullet. Tem que ficar mais curto na frente. Aqui vocês podem regular. É pra aquelas que gostam de uma roupa bem despojada. Jogar por cima e é isso. Tem ele liso também, né? Que tá na vitrine. E tem ele liso que também é lindo. Tá? Aguardamos vocês. Já estamos abertas. Esperamos permanecer abertas. E bastante novidades chegando. E bastante novidades chegando.